Em Assembleia Geral Comunitária, professores, alunos e servidores da Universidade Federal do Piauí rejeitaram a adesão da instituição ao projeto Futurice, que é uma proposta do governo federal para a busca de financiamento privado para universidades e instituições de ensino superior público. Entenda o porquê nesta reportagem. A adesão das universidades e institutos federais ao programa é feita de forma voluntária. Em recente Assembleia, a comunidade de cente, docente e servidores técnico-administrativos rejeitou por unanimidade a adesão da UFP ao Futurice. Os professores e professoras associadas da UFP reunidos em Assembleia Geral da categoria no dia 6 de agosto debateu e deliberou por refutar a proposta do Futurice como proposta para o financiamento da educação superior no Brasil, não só nas instituições federais de ensino superior, mas também nos institutos federais de educação. Para o presidente da UFP, a proposta do programa é um grande entrave às universidades, que trabalham com conhecimento e não com produto para venda. Ele é, por diversas maneiras, extremamente agressivo ao funcionamento das universidades brasileiras na sua soberania, na sua autonomia e nos seus fundamentos, tanto didáticos como pedagógicos e legais. Da mesma opinião, compartilham os estudantes da universidade. Para eles, o programa vai deixar de ajudar muita gente. Pelo que entendi o Futurice, ele é uma forma de privatização, né? E a universidade, além dele ser uma instituição que ele ajuda muitas pessoas, muitas pessoas dependem dessa universidade para transporte, locomoção, moradia, que é a residência, e você privatizando, algumas pessoas não tem condição. Essa medida, ela faz com que a universidade deixe de ser acessível para todos. A universidade produz pesquisas que não são imediatas. Se for uma fundação privada, a gente tem que dar um retorno imediato. E não tem como isso ocorrer agora. A universidade deveria fazer pesquisas que são para um público em geral, pessoas carentes. Já é difícil entrar na universidade, já é difícil se manter. Imagine se isso for privatizado, sabe? A gente já tem toda essa desigualdade social, que o Futurice vai exacerbar ela. As universidades e os institutos federais têm até o final de setembro para formalizar a adesão ao programa. Como a Universidade Federal do Piauí não vai aderir ao Futurice, esse posicionamento contrário pode ter como consequência uma greve por tempo indeterminado ou até o fechamento da instituição. Ainda de acordo com o presidente da Adufp, apenas uma instituição federal de ensino no Brasil aderiu ao programa. Acrescenta que é tempo de resistência.